Oi, oi, lindona! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à minha sala de aula, seja muito bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. E nessa aula aqui, a gente vai falar um pouquinho da como é que seria a tua primeira aula de tribal. Eu vou te dar alguns insights de como que você pode usar melhor a tua primeira aula, bem como toda a tua jornada no tribal. Então, antes de mais nada, eu sou a Cintia Glanola, eu sou professora de tribal em estilo Fat Chase Belly Dance aqui em Florianópolis. Eu tenho aulas online, eu tenho cursos, inclusive, gravados e eu tenho aulas presenciais também no meu estúdio. E dessa vez eu trouxe uma aula um pouquinho diferente. Normalmente a gente chega com uma prática. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve pra você poder receber todos os meus vídeos de aula, que tem prática, tem teoria, tem conversa. Tem de tudo aqui pra você poder dançar de uma vez por todas o tribal. Mas essa aula aqui, eu acho que eu nunca tinha feito uma aula dessa, que é a tua primeira aula do tribal. Comigo, obviamente, tá? O que eu acho que é importante você se atentar, já que você está disposta a começar a conhecer o estilo, a se abrir para dançar, colocar toda essa estética do tribal Fat Chase Belly Dance no seu corpo, na sua rotina, na sua vida. Então, eu vou te dar alguns insights e vou também usar os movimentos para isso, tá bom? Bom, na tua primeira aula do tribal, é importantíssimo você saber que o estilo, ele é dividido em dois repertórios, tá? Repertório rápido e repertório lento. Quando eu falo repertório, eu estou falando um conjunto, um grupo, um número X de movimentos e um número X, desculpa, de movimentos rápidos e um número X de movimentos lentos. Então, ao longo da sua trajetória, você vai passar pelo nível 1, pelo nível 2 e pelo nível 3. É uma coisa que você não vai sentir, mudou. Você vai recebendo conteúdo, recebendo aula, recebendo novos movimentos, novos estímulos, exercícios, prática, vai dançar, vai se apresentar. E aí, você vai percebendo que a coisa vai ficando um pouco mais complexa. Mas, dentro disso, você então vai recebendo os movimentos lentos e movimentos rápidos. Informação importante, a gente não dança movimentos lentos nos rápidos. E a gente não dança rápidos no lento. A gente tem uma ou outra movimentação de braço, de giro, de pé, que dá para a gente usar nos dois repertórios como técnica. Mas, não necessariamente é um movimento lento que se dança no rápido também, tá? Tem algumas coisas equivalentes, mas são coisas bem separadas. Por que são coisas bem separadas? Primeira, ó, isso é a informação mais importante que você tem que ter na sua cabeça, quando você quiser entrar, iniciar a sua jornada no Tribal Estilo Fat Chance Bell Dance. Você vai ser estimulada? Não, não é estimulada não. Você vai receber a dança no formato dela, que é para você dançar improvisando. Ou seja, você vai criar a sua dança na mesma hora que você for dançar. Quando a gente puser uma música, você vai dançar sozinha, independente de coreografia. Tá? Aguardo essa informação, independente de coreografia. Porém, você vai dançar sozinha até a página 10, como diz o ditado. Por quê? Porque estaremos sempre juntas dançando. O Tribal Estilo Fat Chance Bell Dance, ele foi criado de uma tal forma que eu consigo seguir o seu improviso. E você consegue seguir o meu improviso. E a gente consegue seguir o improviso da Ana Maria, lá em Minas Gerais. Ana Maria, tem uma dançarina que se chama Ana Maria, inclusive que está em Minas. Ou é Brasília? Não é Minas? Enfim, voltam. Ou seja, o estilo, ele tem sim essa característica dele de que a gente consegue dançar improvisando e em grupo e de forma sincronizada. Ou seja, fez na direita, vai todo mundo fazer na direita. Fez na esquerda, vai fazer na esquerda. Como que a gente faz isso? Os movimentos, eles foram criados para a gente conseguir ler ao longo do movimento. Então, você estará fazendo um movimento X. Quando você entrar nesse movimento X, o seu corpo vai dançar de uma tal forma que eu vou entender que movimento que é e vou dançar junto com você. Eu brinco que não é magia. É tecnologia. É realmente uma inteligência dentro do estilo. E é isso que tem de mais forte, para a gente conseguir se sentir bem, para a gente se sentir, inclusive, criativas, para a gente perceber que, olha, eu sim, estou fazendo a minha dança aqui, mas, cara, está tudo bem. Eu não estou errando porque tem alguém atrás de mim dançando comigo. Ou junto comigo, né? E depois é ela que vai fazer esse papel para eu poder seguir. Então, esses dois papéis, quando a gente está seguindo, a gente se chama de seguidoras. E quando a gente está improvisando, a gente se chama de líder. É um processo, tá? Então, você precisa encarar que a tua jornada dentro do tribal vai acontecer. Recebendo movimentos lentos, recebendo movimentos rápidos, recebendo limpeza técnica, recebendo estímulos para que o seu corpo compreenda qual vai ser o visual estético dele dentro das suas possibilidades do seu corpo individual e do estilo, dois casamentos, e você vai também lapidar quem é a líder que te habita e a seguidora que te habita. Porque juntas, vocês, nós todas vamos compreender, desenvolver, revelar como é que vai acontecer essa liderança, tá? Então, é muito comum que você encontre um madrido mesmo, um grupo para você conseguir desenvolver a sua dança. Pode ser que no começo você prefira seguir, mas você vai se apropriando tanto da dança, o seu corpo vai se sentindo tão capaz que você vai sim ter coragem para ir para a liderança, vai ter coragem de errar na liderança, vai ter coragem de ser maravilhosa, entende? De ser a da frente, de ser a pessoa que cria, de ser a responsável por aquela dança, tá bom? Bom, então tá, papo bem teórico de primeira aula, é uma consciência muito importante que vocês precisam ter já de primeira, já na primeira aula já é, assim ó, já se abra para isso, ou seja, você vai viver uma jornada aí de no mínimo uns 3, 4 anos de muita transformação, tá? Não se assuste quando eu falo 3, 4 anos, é muito pouco na verdade, se a gente resumir, tudo que a gente é capaz de desenvolver, então é praticamente infinito, mas de 3 a 4 anos você vai conseguir aprender o tribal, o estilo fatigueso, beledense como um todo, em termos técnicos, e dali para frente vai ser mais em termos interior mesmo, de você mesma, cada vez mais tirar essas casquinhas de cebola, sabe? Quando a gente vai se despindo de coisas que já não fazem mais sentido para a nossa vida, daí sim vai mais de 4 anos, tá bom? O que mais que eu gostaria de falar nessa primeira aula? A gente vai aprender, em um repertório rápido, a gente vai aprender a tocar esses instrumentos, eles se chamam esnujes, e a gente usa eles para tocar durante a dança rápida, e durante o repertório lento, ele vai ficar em silêncio, porém ele estará nas nossas mãos, tá? É mais por uma questão de praticidade mesmo, de te... Ah, já está na mão, já fez a lenta, já está na mão, já vai, já começa a rápida tocando. Então, sim, é parte da sua jornada aprender a tocar os esnujes. Vou bater uma vez, não se assuste. É isso aí. A gente vai aprender a tocar um toque que se chama galope. Tá ok? Isso para o repertório rápido, então a gente vai casar esse toque galope com as movimentações de repertório rápido, tá? E como eu disse, no repertório lento, vai ficar na mão, mas ficará parado. O que mais que eu gostaria de que você soubesse? Bom, existe um outro toque também no estilo que se chama militar, mas ele é aplicado apenas em três movimentos do estilo. Então, como você pode perceber, no geral, são... É o toque galope, que é esse tacatá, tacatá, tacatá. Tá bom? Tem aula aqui no meu canal, se você precisar, quiser conhecer um pouco mais, porque hoje a gente, obviamente, não vai chegar nos esnujes, tá? Mas tem aula aqui no meu canal, ou então pode deixar sua dúvida escrita aqui, você já sabe, né? Se você é novo aqui, quer que você fique à vontade, você pode conversar sempre comigo para poder me contar como é que está acontecendo a sua transformação. Tá bom? Amores, o que mais que eu gostaria que vocês soubessem? Prometo que é a última coisa para a gente dançar. O tribal do estilo fetchense belidense, ele se inspira em algumas culturas muito... Não é muito pontual, mas enfim... São culturas que trazem para o estilo o aspecto estético em termos de braços, em termos de postura, em termos de movimentações e em termos de visual mesmo, né? De marca, marca registrada de ver o movimento. Ah, isso é tribal fetchense belidense com certeza. Essas culturas são culturas das danças espanholas, das danças indianas, das danças do norte da África e do Oriente Médio, tá? Então, não existe uma dança pontual. Claro, quando eu falo danças espanholas, a gente pode pensar no flamenco. Mas a gente sabe que o flamenco tem um monte de diversidade dentro do próprio termo flamenco. Então, não teve um ponto ali, ah, foi esse palo, esse ritmo do flamenco, foi essa mão. Não, foi realmente um visual um pouco mais superficial que veio para o nosso estilo, para poder construir o nosso estilo. Porque senão também ia acabar virando uma cópia de cada cultura dessa, né? E a ideia da Carolina, que é a criadora do nosso estilo, do fetchense belidense, era realmente trazer essa fusão dessas culturas, né? Fazer uma fusão artística, mais do que uma dança com fusão. Confusão ficou feia, né? Mais do que uma fusão de dança, ela quis trazer uma fusão artística. Então, se você ainda não viu os figurinos do estilo, vai procurar, dá uma procuradinha, me pede que eu posso trazer um pouco sobre figurino. Desculpa, gente. Então, o figurino é uma fusão artística, os movimentos, fusão artística, a questão da estética visual do estilo também compõe essa fusão artística, as cores, as joias. Então, é nesse sentido que a gente chama de mais fusão artística do que uma fusão de dança. Porque realmente entra em vários aspectos daquela dançarina, daquela performance, daquele estilo de dança. Tá bom? Se ficou confuso nessa parte, me fala, tá? Porque eu sei que, às vezes, falar da parte artística dá um pouco mais de curiosidade e deixa a gente um pouco mais... Ah, entendi, médio. Então, pergunta aqui pra mim, tá? Bom, meus amores, como eu disse pra vocês, temas normalmente dados numa primeira aula. Realmente, a primeira aula não é a aula que a aluna mais dança, mas é a aula que a aluna mais faz assim, ó. Uau! Que mundo imenso! É esse que eu estou entrando. E aí, cabe a mim te mostrar que vale a pena você se dedicar a você mesma dentro desse mundo. Se você se identificou já com os movimentos, com a postura, com os braços, com a imponência que é dada pelo próprio estilo, por quem você já viu dançar, então, estou aqui pra te dar a mão, pra te ajudar a não desistir. Muito pelo contrário. Eu quero que você entenda que se você não entender que parte desse processo é teu, depende de você, nada vai adiantar eu ficar aqui falando, tá bom? Então, vamos comigo agora, que você já começou a sua jornada a partir dessa primeira aula, já deu abertura nesse negócio aí. Vamos dar uma dançadinha. Eu sugiro fortemente que você tenha um caderno pra sua jornada, tá? Não importa se você está fazendo essa aula gratuita comigo, ou se você está dentro de alguma turma minha de curso, é importante você já saber que você pode registrar o seu processo, você pode registrar a sua jornada, os aprendizados que você vai tendo. Uma coisa que eu, com licença, vou vir aqui e pegar o... Vou mostrar de longe, porque, ó, eu tenho meus cadernos, tá vendo? Mas uma coisa que você pode já fazer é separar por... Essa aqui, ó, é uma turma de... Ai, eu fui muito perto, desculpa. De módulo 2 e é de repertório lento. Ó, lista de movimentos de repertório lento. E depois, a lista de movimentos de repertório rápido. Por que eu estou te falando isso? Porque vale a pena você ter o seu caderninho e você vai organizando a sua informação, tá? Inclusive, se em algum momento você tiver disposição, disponibilidade e sentiu que está na hora de você investir em aulas, você já vai estar muito adiantada pra organizar toda essa informação, tá? Então, vamos lá. Bom, as primeiras movimentações numa aula de tribal, eu nem vou botar alongamento, aquecimento, não vou. Vou trazer só algumas partes mais informativas. É uma movimentação mais leve, você não precisa se preocupar, porque eu acredito que você não vai se machucar com a movimentação que eu vou dar agora, tá? Porém, se você se machucar, provavelmente é porque o seu corpo está precisando se mexer um pouco mais, se cuidar um pouco mais, ter mais atenção a essas articulações, porque tem, tratando-se de movimentações leves, se machucar, é sinal que independente da dança, o seu corpo está precisando de cuidado, tá? Isso é bem coisa de aula mesmo agora, tá bom? Coisa de professora, botando... Ó, gostou? Botando vocês aí pra pensar um pouco mais no corpo de vocês. Bom, então vamos lá, essa aqui é uma aula um pouco mais longa, porque a gente realmente está falando de primeira aula, né? Do estilo. Eu vou ficar de frente pra mostrar pra vocês uma coisa muito importante do estilo, que se chama quadrado imaginário. Esse quadrado imaginário, vocês vão pegar esse quadrado imaginário e vão colocar em volta de vocês. Na verdade, vocês vão entrar num quadrado imaginário e vão se localizar no centro desse quadrado, tá? Então, esse quadrado imaginário, ele está à sua volta. Confere? Você pode imaginar assim, ah, tô dentro de uma sala, pega a sua sala e, ó, traz a sua sala particular. De hoje em diante, então, você sempre vai dançar com o seu quadrado imaginário à sua volta. Você é localizada no centro dele. Por quê? Porque o quadrado imaginário, ele vai te orientar em termos de direções, em termos de lado, pra onde aponta, pra onde direciona o pé, o quadril, tá? E detalhe, como a gente vai dançar juntas no improviso, a gente precisa saber que todas nós temos o nosso quadrado imaginário e a gente não quer que esses quadrados imaginários, cada uma, sejam virados pro lado. A gente quer todo mundo virado pro mesmo lado, tá? Mas isso pode ser tema de outra aula. Do quadrado imaginário, você vai entrar na sua postura de dança. O que é a sua postura de dança? Começa lá pelo teu pé, tá? Dentro do quadrado, lembra que você tá no centro. O seu pé esquerdo, ele vai se direcionar pro canto esquerdo do quadrado imaginário. Lembra que estamos espelhadas agora, tá bom? Eu vou ficar de costas depois, vou fazer uma revisão. Canto esquerdo do quadrado imaginário. Pé direito pra frente do quadrado imaginário. Frente, frente, ok? O que que isso vai te permitir direcionar a frente do seu quadril para o canto esquerdo da frente do quadrado imaginário, tá? Então, essa posição de perna que a gente normalmente dá, esse visual que normalmente a gente mostra de quadril tem a ver com o nosso ângulo de performance. Que é isso que eu tô te explicando agora. Quadril pra esquerda e busto pra frente. Então, normalmente, a doçalina de tribal estará nessa posição. Quadril pra esquerda, busto pra frente. Quando eu falo normalmente, é do tipo sempre, tá? Agora, vocês vão pensar no teu pé lá embaixo. O pé precisa estar totalmente em comunicação com o chão. Veja bem, eu não quero vocês grudadas com o chão. Muito pelo contrário. O pé, ele tem um trabalho muito importante na dança. Dentre, ficar no chão e sair do chão. Ficar no chão e sair do chão. Vocês precisam aprender a equilibrar essa saída do chão sem ser tímida. Ó, tô tentando tirar meu pé do chão, mas é que medo, não sai. E sem ser exagerada. A gente vai, ao longo das aulas, vocês vão captando isso, vão descobrindo isso. Tá bom? Tá, então, pé firme no chão, mas sente os seus dedos aí, ó. Tá prestando atenção? Teu pé tá no chão e não tá? Comunicação. Do pé, vamos para os joelhos. Os joelhos, eles vão dar uma pequena soltadinha. Ó, presta atenção no meu joelho. Prestou atenção? Porque ele fez só um... É como se alguém viesse atrás de você e desse só um estalozinho, assim, ó. Só para poder soltar. Ou seja, não é super estendido e não é super dobrado. Ele tá num soltinho. Esse soltinho vai te permitir mobilizar o teu quadril. Mexer mesmo. Para cima, para os lados. Desculpa, torcendo para os lados, ok? Então, joelho soltinho. O quadril, vocês vão direcionar para baixo da seguinte maneira. O cóccix, que é esse ossinho, lá no finalzinho da nossa coluna, você pode pensar. Para o chão, direciona. Se ele estiver empinadinho, ó, direciona para o chão. Quando você faz isso, você sente o seu bumbum dar uma apertadinha. Mas você não vai contrair o bumbum. Você só vai sentir que ele realmente apertou. Apertou, é sinal que encaixou. Se você não sentiu isso, mas você sabe que tá encaixada, ou seja, você não está empinada, você está encaixada, tá tudo bem, tá? Porque tem a ver com a anatomia, né? O próprio tamanho do glúteo, tá tudo bem. Então, joelho solto. Cóccix para o chão. Eu quero que vocês tentem buscar uma força interna de contrair mesmo. Contrair a região pélvica, abdominal. Então, se você consegue, já vem contraindo desta região para cima. Vem subindo esse abdômen, contraindo até que você chega nas costelas. Quando você está aqui na região superior das suas costelas, vocês vão empurrar o busto para cima, a partir das escápulas lá de trás também. Então, quando eu falo escápulas, é essa caixa torácica inteira aqui. As escápulas, elas empurram o teu busto. Pensa assim, elas vão para dentro e para baixo. E o abdômen auxilia elevando o busto. Então, a gente está com as costas inteiras ativas, cóccix para o chão, e com a frente inteira ativa, recolhendo o abdômen de baixo para cima. Bem ativo. Empurra o busto e as costas empurra o busto. Nessa aí, você já deve ter sentido o seu ombro se abrir, especialmente a partir desses ossinhos aqui, que se chamam clavículas. É um ossinho que você precisa pensar assim, ele sai daqui do gogó, daqui dessa base do pescoço, e vai se abrir. Pensa, ele se aponta lá para fora, abrindo bem o seu busto, os seus ombros encaixando, o pescoço alongando. A cabeça não vai ficar muito empinada. A gente quer a cabeça na linha do chão, paralela ao chão, olhar paralelo ao chão. Então, se o teu celular não estiver em uma altura muito paralela a você, ao teu olhar, pode te causar ou um vício de olhar o celular muito para baixo, ou se ele estiver muito para cima, de elevar muito a sua cabeça. Então, tenha esse cuidado, tá bom? Então, o busto está aberto, os ombros eles estão acomodados. Tem quem faça aquele exercício, faz uma bolinha e encaixa, mas eu não quero que vocês façam a bolinha e encaixem o ombro lá atrás. Eu quero que ele esteja encaixado no natural, tá? No ponto normal dele. Então, por isso que eu gosto de abrir os ombros a partir das clavículas. Abre o ombro a partir da clavícula. E encaixou. Nossa senhora, Cintia! Essa é a primeira aula só para começar. Ah, e a cabeça, né? Já falei do olhar. É, é isso aí. É importantíssimo que vocês tenham essa consciência de corpo, que vocês prestem atenção nessa postura, porque isso tudo vai guiar vocês para deixar o corpo cada vez mais lapidado, cada vez mais consciente da estética que você quer adquirir naturalmente do estilo. Tá ok? Ângulo de performance, pé para a esquerda, pé esquerdo para a esquerda, pé direito para a frente, quadril para a esquerda, busto para a frente. Totalmente encaixado. O ângulo de performance, então, ele vai acontecer dentro da dança. Todos os movimentos a gente dança no ângulo de performance. Um ou outro a gente vai sair um pouquinho para dar mais ênfase em algumas partes do corpo. Vem comigo! Força nessa peruca! Agora a gente tem, nessa posição, nessa postura de dança, a gente vai pegar alguns braços. A gente vai sair do braço baixo, que é os braços aqui na linha do quadril, dedão escondidinho lá atrás. E a mão, veja bem, ela não está super na lateral e ela não está aqui na frente fechando o busto. Ela está no meio do caminho, tá? E aí a gente vai puxar pelo cotovelo, puxa pelo cotovelo, as mãos vão, a palma da mão para fora, chegou no braço médio. Puxou, chegou no braço alto. As palmas da mão, elas não vão ficar 100% para fora, nem para frente, nem para dentro. Vai depender do movimento, mas nesse momento, vocês vão deixar ela um pouquinho para diagonal aqui do seu quadrado imaginário. E aí a gente vai fazer o arm flourish por fora. Puxou. Arm flourish por fora. O que eu quero que vocês percebam é que quando vocês forem lá fora, vai lá na sua direita, o teu cotovelo vai ser o último a chegar. Então, o cotovelo vai rotacionando para cima, enquanto a mão vai descendo. Quando chegou lá embaixo, pode soltar a mão, puxou, desvendou o rosto. Esquerda, cotovelo rotacionou, a mão vai ficando, soltou, puxou. Por dentro, palma da mão entrou, virou para baixo. Lá embaixo, vocês vão puxar pelo cotovelo e subiu. Esquerda, puxou e subiu. Meus amores, o que eu quero que... Por que eu não estou dando muita, muita ênfase para esses braços agora? Porque foi muita coisa nessa aula. Eu sei que eu já tenho uma aula de braço aqui no meu canal, tá? Mas agora, eu vou passar para vocês um giro que vai usar um braço chamado braço 2. Entra lá no teu ângulo de performance. performance, braço 2, é braço direito alto, braço esquerdo médio. E a gente vai apenas pisar o pé direito na frente do pé esquerdo e arrumar o pé direito. Pé direito na frente do pé esquerdo e arrumar o pé direito. Arrumar o pé esquerdo. E aí, chegou no braço alto. Volta para o braço alto. Quando for o T-step, pé direito, pé esquerdo. Pé direito, pé esquerdo. E volta para o braço alto. A gente vai fazer um pouquinho desse exercício com essa consciência. Ou seja, vocês sabendo desse movimento. Agora, mas aí eu ainda vou colocar uma outra movimentação para poder tirar um pouquinho vocês da zona de conforto, tá? Mas aí é assunto para as próximas aulas. Deixa eu colocar aqui uma música. Pera aí, ó. Aguenta, Lise, fica aí comigo. Eu sei, a aula, ela é bem... A aula de dança, gente, ela é desse tipo. Vocês precisam ter paciência, dedicação e dançar, tá? Toda a informação falada com a aula de dança vai ter um efeito importante na sua jornada, tá bom? Vou colocar a primeira música. A aula de dança vai ter um efeito importante na sua jornada, tá bom? A aula de dança, gente, ela é um efeito forte, tá bom? Gostaria rap, não enfim, vou colocar um efeito forte. Amém. Amém. Muito bem, muito bem. Lindonas, então na próxima música eu vou fazer, tem duas coisas que vocês vão captar. A primeira é, vocês precisam lembrar sempre de entrar nessa postura enquanto a gente estiver parada, principalmente, vocês precisam voltar para o ângulo de performance. Então, eu andei, eu comecei essa caminhada que se chama walking, ela é um pouquinho mais elaborada, depois, na outra aula eu trago pra gente, eu comecei a andar, tudo bem, a gente tá ali andando, eu tenho ângulo de performance, afinal de contas estamos nos movimentando. Quando a gente parou, você precisa se arrumar no ângulo de performance. No momento, tudo bem se você se arrumar enquanto tá dançando o braço, tá tudo certo. Com o tempo, você vai sentir que a sua chegada e entrada no ângulo de performance como se elas vão ser automáticas. Primeira coisa. A segunda coisa, é que eu vou colocar o nosso reverenciamento à dança, que é o Pudja, tá? Eu vou falar bem rapidinho dele, porque também tem vídeo aqui no meu canal sobre o Pudja, tá? Então, o Pudja, ele vai... O Pudja sempre alto começa com a direita, estamos em espelhadas aqui, ó. Então, ele vai honrar e agradecer os espaços que nos recebem pra dançar. Dessa vez, é o meu canal aqui no YouTube. A gente vai se conectar com o universo. Vai fazer uma flor de lótus pra potencializar toda essa energia. Vamos honrar e agradecer o chão que nós precisamos ao dançar. As músicas que nos inspiram, retornamos ao chão. Mãos impressas lá no alto da cabeça, honrando e agradecendo as nossas mestras e professoras. No coração, honrando e agradecendo a nós mesmos e nossas ancestrais. E daqui do coração, honrando e agradecendo a toda a nossa comunidade de dança. Eu aqui, te convencendo a dançar. E você aí, dançando, maravilhosa. Sabendo pra poder, é, entrar cada vez mais aqui no Tribal Fatinhas Belly Dance. Muito bem. Agora sim, vou colocar outra música. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 E aí! Vai com a segunda música, foi melhor? Amores. Uma coisa muito importante, tá? Eu sei que essa é uma aula que eu tenho mais falo que dança, Mas é muito importante vocês trabalharem em cima da repetição Então a minha sugestão agora, nesse exato momento É que você volte na primeira música Que acho que foi dois minutos de prática E traga aquelas informações e explicações que eu trouxe no começo da aula Pé, ângulo de performance, quadril, busto, joelhinho A história de tirar o pé do chão para vocês poderem fazer o walking A caminhada, o braço, sentir firmeza no pé na hora que você faz essa caminhada Não deixar o teu pé meio bamba, meio frouxo Eu quero que vocês sintam segurança na hora de pisar Não deixe o pé meio mole, meio desequilibrado Não façam isso, tá bom? Para isso, repetir, não tem o que fazer Para isso, vocês vão praticar, continuar praticando Que aí sim vocês vão começar a se apropriar da movimentação E ao mesmo tempo conseguir limpar esses movimentos Tá bom? Então é isso nessa aula Estão iniciadas no estilo Lembrem-se que tem aula de tudo quanto é coisa aqui no meu canal Vocês podem me pedir, vocês podem procurar Vocês podem começar a maratonar o canal aqui Para vocês poderem ir conhecendo cada vez mais o corpo de vocês Dentro do estilo Me conhecer também como professora E perceber aí que a tua jornada Ela está ganhando corpo Literalmente, né? A sua jornada está ganhando consistência É isso Tá bom, lindona? Espero que tenha dado certo essa aula para vocês Se ficou alguma dúvida, deixa aqui escrito para mim Lembre-se que a gente sempre quer fazer tudo junto Sincronizadas Porque a gente quer dançar no improviso juntas Fechou? Então qualquer coisa me escreve Espero que vocês estejam bem, estejam seguras Um super beijo para vocês E até a próxima aula